A gente já formou, hoje está formando, com a turma de hoje, quase 400 alunos. Então isso pra gente é uma vitória muito grande. O pessoal do Degas pediu pra reservar 50 vagas, os garotos do Degas. A gente ficou feliz pra caramba. A gente quer dar chance às pessoas que não têm oportunidade. Essas precisam mais ainda de oportunidade. Ser DJ hoje é uma coisa que todos jovens, muitos jovens sonham. Os próprios pais desses jovens olham como uma coisa legal. Achei que foi importante uma coisa boa que eu aprendi na vida. E recomeçada aqui. É, mudou muita coisa, né? Ele falou que quer ser DJ, dependendo de mim eu vou ajudar ele. É um ótimo filho mesmo, amo ele muito, estou muito orgulhosa dele ter ganhado. Ah, mudou muita coisa, né? Em relação familiar, eu já estou me dando bem melhor com a minha mãe. Eu quero agradecer o curso, ter me ensinado. Agora, por ter colocado outra coisa em minha cabeça. Agora mudou tudo. Vou ver se eu invisto na minha carreira de DJ. Quero avançar com Burnier, o meu prefeito.